Queridos irmãos, bom dia! Nesta segunda-feira, dia 23 de maio, queremos nos alegrar com esta sexta semana do tempo pascal, o tempo que corre, o tempo que avança na alegria da ressurreição. E vamos começar hoje um novo capítulo dentro do nosso livro de vida e aproveito para vos dizer que o livro de vida está disponível, está muito, muito belo, muito profundo e ele é exclusivo para os membros de vida e de aliança. Então se você é de verdade engajado na nossa família espiritual e se vai renovar o engajamento esse ano, então de fato você pode ter acesso, inscreva-se na nossa livraria, já adquira o seu e ele será entregue durante uma celebração, a celebração da renovação dos engajamentos em Palmas durante o Festival das Famílias. Vamos começar o capítulo 8 sobre as etapas de engajamento, justamente. Número 182, as etapas dos engajamentos na comunidade, o chamado e a escolha de Deus. A origem do nosso chamado à comunidade não vem de nós, mas de Deus. João 15, 16, não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e produzirdes fruto, para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedires ao Pai em meu nome ele vos dê. João 15, 19, minha escolha vos separou do mundo. Somos separados do mundo para estarmos dedicados ao serviço do reino de Deus. Santa Teresa da Ávila, ó minha alma, deixa que se cumpra a vontade do teu Deus. Esta escolha, este chamado e escolha de Deus são chamados e escolhas de discípulos e por isso eles implicam, é por isso que eles implicam sempre para cada um de nós renúncias, oferendas e sacrifícios. As renúncias nos ajudam a mortificar o nosso homem velho. Quando aceitamos aquilo que em nós deve ser sacrificado, vontade própria, amor próprio, julgamentos. As renúncias a si mesmo são constantemente propostas na vida comunitária, senão ela poderia ser dominada pelas nossas vontades e amores próprios. A ditadura das emoções. As oferendas dizem respeito aos bens terrestres, materiais e afetivos. Os sacrifícios são aceitos, nos ajudam a passar do carnal ao espiritual, do natural e legítimo ao espiritual. Implicam numa oferenda mais índima e profunda. Trata-se de uma oferenda de vida. Com efeito, cada um de nós deve viver em vista da comunidade. Não se trata da comunidade para si, mas de si para a comunidade. Da mesma forma, ninguém se apresenta para ser servido, mas para servir. Nossa vida espiritual em comunidade é uma caminhada, uma peregrinação na qual damos o nosso sim durante o nosso caminho. Então, tão bonito esse número de vida que vai, esse número da nosso livro de vida, número 182, que vai de verdade nos dizer que sobre alguns há uma escolha, uma eleição de discípulos. E esses que são chamados a viver essa vocação de discípulos devem aceitar as renúncias, as oferendas e os sacrifícios. O que é que são renúncias? Renúncia, justamente, é tudo aquilo que nos ajuda a mortificar o homem velho em cada um de nós e aceitando matarem nós, renunciar a nós, a nossa vontade própria, ao nosso amor próprio, aos nossos julgamentos. Então, são pequenas mortes, constantemente propostas na vida comunitária. Pensámos fazer uma coisa e não podemos fazer. Pensámos dizer uma coisa e não podemos fazê-la do jeito que gostaríamos de fazer. Pequenas renúncias de todos os dias, ou grandes renúncias, é aquilo que vai nos fortificar no nosso amor a Deus. Já as oferendas dizem respeito aos bens terrestres, materiais e efetivos. Deixamos pai e mãe, deixamos o nosso país, deixamos uma carreira, deixamos bens pessoais, deixamos prazeres. São oferendas aos bens terrestres, materiais e efetivos. E os sacrifícios, então, nos ajudam a passar do carnal ao espiritual. Tudo aquilo que é legítimo, tudo aquilo que é natural, para aquilo que é espiritual. E implicam, é por isso que a palavra sacrifício é bem mais íntimo e bem mais profundo. Trata-se de uma oferenda da vida. Nós ofertamos a nossa vida. Nós não ofertamos apenas não fazer aquilo que queremos, ou nós não ofertamos apenas bens materiais ou afetivos, mas ofertamos toda a nossa pessoa, toda a nossa vida, toda a nossa existência. Da mesma forma que Jesus não veio para ser servido, mas para servir, também nós fazemos essa experiência através do sacrifício das nossas vidas. Atos 16, 11 e 15 Tendo embarcado em Troades, seguimos na linha reta para Samatracea, de lá, no dia seguinte, para Neápolis, de onde partimos para Filipe, cidade principal daquela região da Macedônia, e também colônia romana. Passávamos nesta cidade alguns dias. Quando chegou o sábado, saímos fora da porta, a um lugar junto ao rio, onde parecia nos haver oração. Sentados, começávamos a falar a mulheres que se tinham reunido. Uma delas, chamada Lídia, negociante de púrpura da cidade de Tia Tira, e adoradora de Deus, escutávamos. O Senhor lhe abriu o coração para que ela atendesse ao que Paulo dizia. Tendo sido batizada, ela e os da sua casa faziam-nos este pedido. Se me considerais fiel ao Senhor, vinde hospedar-nos em minha casa. E forçou-nos a aceitar. Bonito essa passagem de Paulo, que continua as suas viagens apostólicas, que continua a anunciar a palavra de Deus, e que suscita no coração dos fiéis o desejo do batismo. O desejo do batismo, através da adoração, da escuta da palavra de Deus, e dessa abertura do coração que a palavra provoca. E não só o desejo do batismo, mas o desejo da acolhida de uma casa que acolhe missionários, que acolhe a palavra de Deus. Essa é a intuição de base das casas de aliança. Casas de aliança são casas de famílias que se abrem para acolher missionários, para acolher a pregação da palavra de Deus, para acolher outras pessoas sedentas da palavra de Deus. Lídia força os discípulos, os apóstolos, a aceitarem esse seu pedido. Que a sua casa não seja mais só a sua casa, do seu repouso, da sua família, mas a casa dos discípulos, a casa da palavra, a casa da evangelização. Salmo 149, Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo, seu lavour na Assembleia dos fiéis. Alegre-se, Israel, com aquele que o fez. Os filhos de Sião festejem o seu rei. Louvem seu nome com danças, toquem para ele cítara e tambor. Sim, pois o Senhor gosta do seu povo, e adoram os pobres com salvação. Que os fiéis exultem de glória, e do seu lugar cantem com júbilo. Com exaltações a Deus na garganta, honra para todos os seus fiéis. Um povo eleito, um povo que aceita oferendas, sacrifícios, um povo que aceita renúncias, um povo que aceita por Deus em primeiro lugar, é um povo que clama, Aleluia! É um povo que rejubila de alegria. Porque tudo isso é nada fácil. É o grande dom que é seguir Jesus Cristo de perto e poder anunciar a sua palavra. João 15, 26 a 16, 4 Quando vier o paráclito, que vos enviarei de junto do Pai, o Espírito da verdade, que vem do Pai, ele dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Digo-vos isto, não para que vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, e mais ainda, virá a hora em que aquele que vos matar julgará realizar um ato de culto a Deus. Isto o farão, porque não reconheceram o Pai nem a mim. Mas eu vos digo tais coisas, para que ao chegar a sua hora, vos lembreis do que eu havia dito. Jesus não engana os seus discípulos. Jesus é muito lúcido na sua evangelização, dizendo que as perseguições fazem parte do percurso natural do discípulo, natural do missionário. Quando vemos um bispo caluniado, quando vemos um cristão perseguido, quando vemos alguém degolado, devemos nos lembrar destas passagens. O Senhor nos avisou que seguir Jesus vai custar a nossa vida, ou no martírio do gota a gota, ou no martírio de um instante. Mas a perseguição faz parte do caminho do discípulo. Hoje, para terminarmos essa léxia divina, o tratado sobre a trindade de Dídimo da Alexandria, século IV. Ele diz assim, o Espírito Santo, que é Deus juntamente com o Pai e o Filho, nos renova pelo batismo. E do nosso estado de imperfeição, reintegra-nos na beleza primitiva. Torna-nos de tal forma repletos da sua graça, que não podemos admitir em nós qualquer coisa que não deva ser desejada. além disso, liberta-nos do pecado e da morte. E de terrenos que somos, quer dizer, feitos do pó da terra, nos faz espirituais, participantes da glória divina, filhos e herdeiros de Deus Pai. Que assim seja. que assim seja. que assim seja. Obrigado.